Eu começo essa história falando sobre uma menina sonhadora, que tinha muitas promessas Enquanto essa menina inferava o chão da igreja, ela dizia Deus, quando é que o Senhor vai cumprir essas tais promessas? Mas ainda assim, ela continuava adorando ao Senhor Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser ele controlar Só então há de ver que o Senhor tem poder Quando tudo deixares no altar O tempo passou e um dia eu estava ouvindo a rádio no carro e disseram Música nova da programação com Elaine Martins Agradeço, Senhor, por ouvir meu louvor Por cobrir-me de amor Eu não mereço Você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se ele prometeu Se considere muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus E pra quem pensou que nunca mais iria gravar Deus fez uma surpresa pra mim e pra todo o Brasil MK Music Santificação E saiu a notícia Que o mundo não acreditou A igreja subiu A igreja subiu Jesus voltou Só entra no céu Quem aqui for fiel Santificação E amor amareciou Só entra no céu Quem aqui for fiel Vigiai E orai Noivo Quando me disseram Elane, você não pode segurar filhos Eu disse, não tem problema O Deus que me gerou Também me faz gerar Se deu Tudo errado pra você Se está no leito do hospital Ou no chão de uma prisão Ou no chão de uma prisão A tempo de chorar A tempo de sorrir Deus é Senhor do tempo Ele ainda realiza Seus Quero te ouvir Onde irás sonhar Onde irás sonhar Deus ainda realiza sonho Estou sonhando Estou sonhando Estou sentindo o coração pulsando O meu milagre O meu milagre já chegou Estou mais forte Mas resistente Apertensindo A gente aprende A ser de Deus Mas sempre perente Você vai segurar o seu lindo presente Ele faz gerar Ele faz gerar Ele realiza sonhos Somente confia nele Porque ele tem o melhor pra você Peça a ele agora Peça a ele Oh, vem fazer Oh, vem fazer O teu querer Faz o teu querer Amém Amém Tua vontade prevalece Nesses quase 25 anos de ministério Eu entendi Que nunca foi sobre a Elaine Mas sempre foi sobre ele Eu aprendi a ganhar Perdendo Aprendi a subir Doeu Mas eu cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder de Deus Na minha fraqueza Se aperfeiçoou Tem coisa nova Chegou Resolhe E não me importa O que eu sofri O que importa É que eu Sobrevive Glória a Deus Glória a Deus Helene Martins Glória a Deus Obrigada